Eu vou ser essa história que nada mais de uma mulher estava sofrendo por alguma doença imagina, dois minutos atrás uma mulher com remodidia não ia remodidia de qualquer lugar essa é nada mais somente uma mulher que sofre um derramamento santo tipo de menstruação ou pior, que não se parava imagina naquela época como ela sofria ela passou vários médicos quando um médico tem fama quando um médico tem sua especialidade ela ia, não importa onde ela ia porque ela não podia viver mais daquele jeito e ela realmente programa médicos passava várias mãos no entanto, em vez de melhorar piorava a situação e cada vez só a situação financeira empobrecendo cada vez mais chegou fim da pura nossa palavra secular fim da picareta mesmo que arrasava sua vida fisicamente mentalmente para sua reputação e ela era uma desgraça total se sentiu quebrada sua vida assim uma vez totalmente sentindo que sua vida era desgraçada eu senti certa vez na minha vida que eu me senti totalmente quebrado quando eu tinha 18 para 19 anos de idade pouco tempo que cheguei no Brasil eu posso falar esse pecado que cometi ou melhor crime que cometi cometi contra governo federal brasileiro mas isso já passou mais de 30 anos então não pode me pegar mais eu posso contar como se fosse meu testemunho eu fiz porque naquele momento eu era ilegal eu fiquei no Brasil sem documentação que poderia me identificar mas minha família totalmente quebrada a família de imigrantes tentou sobreviver mas era muito difícil a família inteira costurava inteira mesmo não me disse meu pai já tinha falecido não me disse a mãe só tinha costureiros na minha família e costurava eu fiquei não podia viver mais nesse sentido não nessa vida muito miserável mal comia muito difícil eu falei assim não posso viver desse tipo de jeito nenhum só que quando eu era ilegal eu ouvi declarar naquela época que costurei o rodadero ganhava um pouco mais eu queria trabalhar lá mas eu não tinha documentação nenhuma aí eu consegui fazer uma falsa documentação sendo um brasileiro de japonês precedente de japonês não dá pra distinguir de japonês coreano assim aí fez uma identidade RG falsificada quer dizer eu comprei não posso fazer falsificado eu paguei um dinheiro peguei com esse documento falsificado eu viajei pra Argentina como eu tava tremendo pra passar a fronteira na madrugada e sofria tanto eu pensei assim por que eu tô fazendo isso se eu tô em pé eu tô na brincadeira aí não falava bem português imagina a espanha eu fui lá me senti tão quebrado na minha vida não estudava mais e a escola nem pensava mal sobrevivia o rapaz de 18 de 19 anos só lágrimas que corria no meu rosto como o inverno na Argentina era frio eu não tinha roupa como eu sofria naquele inverno e a senti sobrevivendo naquele local e chorava e não tinha ninguém sozinho procurando trabalho sim conseguia arrumar um porão trabalhando pra alguém assim que vivia mas uma coisa eu sempre lembrei e lembrava de fato a única pessoa que pôde me consertar sou Deus por homem já tinha estragado demais eu não tinha mais a experiência de como voltar pro Brasil porque com um documento falso que eu saí e agora como voltar e nem tinha dinheiro pra voltar a condição não tinha nada eu passando 3, 4 dias sem comer nada eu ficava na praça à frente no meio de julho lá na praça isso aí era uma grande tortura parei noite toda com o congelamento do corpo e eu realmente azarado sentei numa grava é errado alguém tinha vomitado e até se usou a roupa então imagina eu falei azarado é assim mesmo minha vida totalmente estragada sem comer sem tomar banho roupa suja mendigo era sorrido como que eu posso ser consertado na minha vida como totalmente quebrada a vida não tinha mais sonho não tinha mais esperança tinha muito medo acho que eu vou virar mendigo aqui mesmo longe da família de todo mundo mas você sabe que eu não virei não virei mendigo não tá vendo imagina essa mulher todo dia sofrido naquela época imagina mulher em sangramento mulher tipo menstruação chamava impura que nem podia ir em termos de curso naquela situação naquela cultura era terrível e era tendo esse hemogia quanto tempo e era provavelmente mas piorava sua situação seu sonho acabou sua esperança foi morta ela não tem mais nenhuma probabilidade de se recuperar da sua vida só que ela não viu uma notícia ela que disse fala do ser Jesus nessa situação não tem o que custar já não tem dinheiro mais não tem mais esperança o que ela vai perder mais mas ela não jogou no seu coração ela pensou assim se eu fosse solta o braço vestido eu serei curado sabe o que ela fazia quando eu leio essa mensagem eu estava pensando eu entendo minha alma entra no corpo dela mesmo para sentir eu tinha certeza ela deve ter pensado assim ah o que eu vou perder mais para que jeito eu vou morrer eu lembro lá na Argentina de qualquer maneira eu vou morrer eu vou ter fome perdido qualquer busca que eu procurar uma oficina para trabalhar assim você me dá comida eu não trabalharia aqui o que que custa para ter de porta a porta para ter emprego como costureiro como bordadeiro e ela o que que ela vai perder mais totalmente acabar na sua vida olha presta atenção e diz em versículo 27 ela falou tendo ouvido o drama de Jesus vindo por trás dele porém e a multidão tocou-lhe a veste ela tocou por que descreve de 8 fala por que dizia quer dizer antes de tocar antes de sair da casa dela ela falava sozinha se eu apenas me tocar as vestes ficarei curada e daí se me toquei tempo futuro ficarei então antes de sair da sua casa antes de ela tocar a veste e ela diz eu ficarei curada hoje eu ficarei curada hoje eu ficarei curada somente tocando roupa dele eu ficarei hoje curada se não fica curada não tem problema já acaba na vida mesmo aí que ela tocou aí ela foi curada o que você vai perder agora Deus ou não o que você vai perder agora Deus com a seriedade eu não posso curar eu não posso curar a sua vida eu não sou igual outros pastores que prometem eu vou curar minha igreja cura de nada ninguém cura ninguém como se fosse aquele vendedor de loteria não quer assim? se eu for para comprar você vai acertar cheio de bicho você quer o que? vacar você quer o que você quer? olha ele fala assim filho não entende não se você tem tanta certeza fica contínuo ele sai que é essa ele olhou foi pode me xingar aí eu falei assim rapaz nem você quer acreditar eu vou acreditar eu falei assim mas o que nós poderemos para adorar Deus para acreditar sim Jesus por isso quando você vem domingo em nossa igreja antes de vir aqui na sua casa você me quer falar onde eu ficarei abençoado onde eu ficarei louvado onde eu serei tocado por Senhor onde eu encontrei meu Senhor você tem que vir aqui sabeu? olha assim ela disse onde eu ficarei curado e ela ficou curada assim ela sentiu a mão me tocou olha discípulos 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 que eles amam aquele que conviveu que me tocou oh Senhor o que você está falando que multidão empurra para lá para cá cheio da gente empurrando tocando aí o Senhor pergunta quem me tocou sabe o que é isso discípulos pisaram na boca até pastor estava pisando na boca somente o Senhor que ele sentia alguém me daria a boca aí o Senhor chamou quem que me tocou aí essa mulher pela sua consciência ela sabia que ela estava sentindo parou na hora estancamente isso curado aí ela anou toda a verdade aí o Senhor falou ei mulher estérica me tocou essa mulher te apurado falou assim não falou assim a minha filha eu sou filho dele você filha dele ele chamou ela de o que filho filho quem que roubou minha carteira quem que roubou eu deixei carteira aqui quem que roubou aí fala minha filha chamar eu papai sua carteira está aqui eu eu precisava 10 reais para comprar um desconto para meus amigos que estão comendo eu tirei 10 reais ela é ela é mal criada sim você é elevada ela é ela é ela é filha eu falaria assim filha você tira 10 reais quando ele ainda não tira 100 reais tem filha quem que roubou nosso carro ele já apareceu cadê chave chave do carro roubou o carro liga para a polícia e tal aí depois veio carro batia no seu filho também papai eu tentei fingir não deu certo para você fica mas eu seu filho sou nosso filho filho de Deus Deus nos ajude sobre ti e consertará a sua vida minha vida amém amém